Hoje, meus amigos, o sorteio das oitavas de final Bom galera, hoje é o grande sorteio que eu vou sortear quais pessoas vão disputar as oitavas de final da Supercopa dos Inscritos Bom, as pessoas que estão aí embaixo, eu não tive contato, eu não consegui ter contato com elas Bom, vamos ver o que passaram Carlos Gustavo, Patrick, Bolt, Mikaeli, Youtube Radical, Saulo Maia, Davi e outros, tá galera? Bom, esses daí foram os que passaram para as oitavas de final E agora eu vou fazer o sorteio, beleza? Vou mandar lá no grupo também e aqui Bom, vamos lá começar com o grande sorteio Vamos lá, eu vou mandar lá no grupo Vou colocar assim, sorteio 1 Lembrando que esse X-Record, ele termina o vídeo muito rápido Então vamos ver se eu consigo outra plataforma de vídeo que seja um pouco mais adequada Bom, vamos lá Vamos apagar aqui E agora vamos ver Quais pessoas vão pegar, né galera? Agora galera, é mata-mata total É só um jogo, não tem jogo de volta É só um jogo, ou seja Perdeu, caiu fora, tá ligado? É, o meu palesar do que eu falei, mas isso funciona em futebol E vai funcionar também na Supercopa 2021 e 2023 As oitavas de final começam agora, tá galera? Eu já tô apagando aqui Era pra ter dado corte? Era, beleza? Porque eu não sei o que eu fiz aqui Bom, a confirmar, vamos apagar o nome Óbvio galera, já é dia 8 Caraca, gente, deu certinho, hein? Caraca, gente, eu não sabia que era dia 8 Juro por Deus, gente Eu não sabia que eu tinha colocado dia 8 Caraca, mano Nossa, um gênio E ainda mais hoje, pra quem não sabe Eu passei de ano, tá? Olha só Ninguém tá nem aí, né? Ninguém precisa saber que eu passei de ano Uau Bom, vamos começar com o primeiro confronto Quer dizer, eu nem vou fazer imagem, tá ligado? Porque imagem dá muito trabalho Bom Vamos lá Primeira rodada da fase de grupos Eu vou colocar aqui Sim, galera Eu peguei a galera que ainda não disputou Porque, tipo assim Eu teria que ter feito mais um grupo, tá ligado? Mais um grupo de dois E eu acabei esquecendo Então, eu coloquei a galera aqui Mesmo assim, sem pontos Eu fiz, tá ligado? Sim, o Roberto vai disputar com o Naruto De novo Lembrando que o Roberto perdeu do Naruto Então, esses são É a galera que vão se encontrar no MataMata Patrick vs Davi Carlos vs Youtube Radical Gustavo vs Micaele Bolt e Saulo Maia Roberto e Naruto de novo E Rafael e Vinícius Sim, gente O Gustavo vai competir de novo com a Micaele Por causa que eu não tive muita gente Pra fazer esse confronto Bom, vai ser esses confrontos aí Que vocês estão vendo aí na tela Então, já vamos lá mandar No grupo E... Deixa eu ir aqui Peraí, já volto Peraí, eu já mandei já E aí, galera? Será que vocês vão vencer? Bom Nada mais a se dizer, né, gente? Infelizmente Os que foram eliminados Foram o Tio Blackzinho Rodrigo Animation Pedro Lucas E amo o canal do Rodrigo Adeus, galera Vocês ficam pra próxima competição, beleza? Então Boa sorte pra vocês aí Que vão disputar as oitavas de final Beleza? Um beijo Falou-se Tchau Tchau